Cibóia! 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 Não diz que está com ovo na corada! Mas não vai me encontrar, ela te obrigada! Vem! Você é na corra, hein, velho? Amo vocês! Vamo! 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 Está chegando a hora! Está chegando a hora! Já borrumei o maquiagem! Está chegando a expectativa para vocês entrar na avenida! Toda possível! Toda possível! Está tudo em ordem! Obrigado, obrigado mesmo de coração por tudo! Está na tabela nos blocos que o colégio Rafael vai entrar 1115 na avenida, é isso mesmo? Então, a gente vai entrar mais cedo! Vai entrar mais cedo, hein? Ai, viu? Eu, vai ficar muito prontas em cima do des favorito. Não valendo mais, eu vamo! S традиção para eles, enquanto e bra дости elas! Para eles, para ele, para eles, tudo isso!